e vamos agora começar a nossa conversa com o professor André Medeiros e professor André Vassalo, André, sempre repito André, né André? É, sim. Tem muito André aqui nesse programa também, eu e Moisés Vassalo, cara André Medeiros, bom dia, um prazer te receber aqui. Bom dia, Otávio, bom dia a todos amigos, ouvintes do Conexão Itajubá no Panorama FM. E meu caro Moisés Vassalo, um prazer te receber, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da Panorama FM. Bom, meus caros, nós estamos aí, eu agradeço a vinda de vocês ao nosso programa, nós estamos enfrentando talvez a pior crise da história desse país, a gente, nós ficamos aqui sem palavras até pra medir o que está acontecendo, mas o que nós sabemos que vai acontecer é que vai cair uma conta pro povo brasileiro pagar, né? Essa questão aí de reduzir o diesel, um governo que não tem dinheiro e também não reduz o seu gasto, acaba sobrando pra nós. Inclusive, eu queria agradecer aí o Antônio também que já informou, passou pra nós aí a informação da Anel, que já está promovendo um reajuste de dezoito ponto cinquenta e três na conta de luz do mineiro. Meu caro André Medeiros, e aí? Bom, Otávio, bom dia, né? Bom dia. A gente avaliando, é, o que a gente gostaria de falar é que nós estamos avaliando sempre tecnicamente, Otávio, nós não temos vínculo com política, com nada disso, então é a nossa análise técnica do que efetivamente está acontecendo no nosso país com essas crises, né? O que a gente pode ver é o seguinte, nós tivemos, é, alguns pontos positivos e muitos pontos não tão positivos. Então, positivo é o seguinte, é uma manifestação justa da população, né? O pessoal manifestou. Entretanto, não positivo é uma desorganização do que está acontecendo, efetivamente. E é exatamente o que você falou, é, e nós vamos comentar. A partir do momento que a gente não sabe como funciona a economia, como não funciona as contas do país, é, a gente deixa margem pra, pra erros. E foi, na nossa perspectiva, o que realmente aconteceu, né? Como a gente não declarou de onde ia sair esse gasto, vai sair do nosso bolso. Não tem essa. Então, fazendo uma análise técnica, é, essa, essa manifestação não foi bem-sucedida. Não foi, porque ela não promoveu nem ganho social e nem ganho econômico pra população. E nós vamos pautar aqui na parte do ganho econômico, que é a nossa, a nossa base de análise. Não é isso, Moisés? É, na verdade, Otávio, o que a gente sente muita falta é a educação financeira da população. Exatamente. Planejamento. Mais uma vez, né? Isso, na verdade, a aula número um de economia, né? Que é aquela, assim, que diz, tem uma frasezinha que a gente mostra na primeira aula de economia, que é assim, não existe almoço grátis. Então, se alguém tá reivindicando alguma coisa a mais, principalmente do setor, né? Reivindicando que o setor público venha lhe prover algo a mais, ele tem que falar da onde vai sair esse dinheiro, né? Então, na hora que o governo fala assim, ok, eu aceito e vou reduzir, né, o imposto do diesel e aí o preço vai baixar. As contas do governo como estão? Estão deficitárias. Então, da onde vai sair esse dinheiro? Ou ele vai aumentar mais a arrecadação, aumentando impostos, ou vai tirar de outras áreas e serviços. Tem até uma brincadeira que já tá rolando, né? Dizem que vai ser do tesouro nacional, ou seja, o povo chama toda a população de meu tesouro, né? Porque somos nós que somos o tesouro nacional. Exatamente, né? O tesouro é o caixa do governo, mas quem que sustenta o caixa do governo? Todos nós, com pagamento de impostos, né? E não vai ter jeito. Uma parte será repassada em oneração de outros setores, pode ser o setor de alimentação e aí você pensa, poxa, tô tirando, então vou ter que onerar mais o leite pra pagar diesel. É, pode acontecer. Vou ter que tirar dinheiro do SUS, ele já falou que vai tirar dinheiro do SUS pra pagar o diesel, né? E aí a gente fala, poxa, será que adiantou alguma coisa? Será que essa reivindicação não deveria lembrar da primeira aula de comunidade? Eu quero um diesel mais barato, mas vai ter que tirar dinheiro do número de assessores parlamentares ou de algum outro serviço que a população entende que tá com gastos que não são necessários, né? Então, da onde vai sair esse dinheiro? Pois é, aqui o ouvinte pela pelo Facebook já avisou, o Mário Costa, obrigado Mário, mais uma vez vamos pagar a conta. Sim, com certeza. O João Machado também concordou aqui, já deu o positivo, vamos pagar a conta. Sim. Como? Não tem jeito. Porque o que nós estamos informados, o governo vai fazer aí uma um corte de vários setores, setor de segurança, eu achei excelente essa medida, espetáculo, tira da segurança, vai tirar da área social, isso foi uma maravilha, da saúde, o espetáculo, um fim de governo maravilhoso, enfim não, que esse governo já acabou, né? Mas um fim realmente lamentável, né? Setor, e ah, o outro setor, infraestrutura, então quem estava querendo melhoria de vias públicas, pode esquecer, quem estava esperando que a saúde fosse melhorar, pode esquecer, as reformas que estavam prometidas, pode esquecer, esquece tudo, e essa conta, o André, ficou em mais ou menos, o pessoal exagerou um pouco, disse que estava em torno de 10 bilhões, depois eu vi a correção do governo, era isso tudo não, eram 9 bilhões e oitocentos milhões, não foi 10. E como é que vai sair todo esse dinheiro, onde é que, tudo bem que vão sair dessas áreas todas, mas o meu caro Moisés, de que forma? Vai haver aumento de impostos? Vai, já começou, né? Já começou, né? Porque eles chamam, eles mudaram o nome para um outro nome um pouquinho, mas é difícil da população entender, que é reoneração de outros setores. Reoneração, eu gostei desse nome. Por quê? Porque tinha setores que estavam gozando de benefícios fiscais, ou seja, a taxa de tributação ali estava reduzida, né? Para estimular a economia, principalmente o IPI reduzido em alguns setores ainda, alguns outros tipos de impostos reduzidos, e eles vão voltar para o patamar inicial, principalmente a folha de pagamentos, né? Que estava com alguns benefícios, né? De pagamento pessoal, exato, né? Então isso aí vai voltar para os patamares altos, né? Que vigoraram há um tempo atrás, né? Então eram medidas de estímulo para a economia, que vão acabar para poder sustentar, né? Esse desconto do diesel, que não se sabe qual que é o custo, se é 10 bilhões, 15, porque isso vai depender do preço internacional do petróleo, que o governo não controla, e pode ser que tenha uma disparada e o governo se comprometeu por 60 dias, preço congelado, ou seja, se o petróleo resolver explodir de preço, o barril foi lá para 140 dólares, o governo vai ter que bancar, e essa conta pode aumentar de uma forma expressiva. Ele se comprometeu a fazer uma jogada para a qual ele não tem lastro, é isso? Ele não pode garantir o lastro, ele não tem a garantia do preço do petróleo, que é internacional. Nem do dólar. Exatamente. Então ele, no meio desse tiroteio econômico internacional todo, ele ainda entra com essa cartada altamente perigosa, arriscada, que vai comprometer a nossa economia, vai comprometer o nosso bolso. Estou falando algum exagero, André? Não, é isso mesmo, André. Por isso que nós classificamos essa ação social, justa, como a gente disse, com um desastre. Ela é um desastre econômico e social, porque na verdade, quem que vai pagar essa conta somos nós, os mais pobres, não tem jeito, porque isso vai surtir o efeito na alimentação, vai surtir o efeito na saúde, na segurança pública, nos projetos sociais. Então foi um desastre completo essa ação. Nós vamos pagar um preço muito caro por isso, muito caro. Ô Moisés, eu gostaria, nós não vamos entrar nos méritos aqui agora, mas eu gostaria de que a gente já pudesse publicar o artigo desse final de semana exatamente sobre quais as providências que a população pode tomar daqui pra frente, porque agora, eu acho que nós voltamos praticamente a estaca zero do pouco, vamos voltar a estaca zero do pouco que a economia andou. O Moisés, arriscamos a voltar pra recessão? Estamos no risco? A gente sequer saímos da recessão. Nós aprofundamos. E sem dúvida alguma, teve efeitos que ainda não foram contabilizados e não são fáceis de serem contabilizados, né? Mas o PIB vai ter sim um desgaste nesse próximo cálculo desse trimestre, né? Afinal de contas, teve produtos perecíveis que foram perdidos pelo prazo de validade que é curto, né? Teve a questão dos animais que também têm a sua vida comprometida, né? A sua reprodução, a sua manutenção devido à falta de alimentos, devido a dificuldades de escoamento da produção, né? Então, sem dúvida alguma, afetou a nossa geração de riqueza. Nesse período em que ficou parado, deixou-se de gerar riqueza e perdeu-se muita mercadoria. Tem aqui um ouvinte, aliás, ouvinte assíduo do nosso programa e participando do WhatsApp, o Antônio, ele fala assim, por que os políticos não tiram do salário dele? E vem falar que os caminhoneiros estão errados? Essa é a questão, é a primeira aula de economia. Então, eu quero o diesel mais barato, mas o recurso para financiar o diesel mais barato deve sair da onde a população acha que deve sair, né? Então, o caminhoneiro e toda a população... Ou seja, a população acha que tem que sair do bolso deles, do corte dos gastos públicos, é de lá que deveria estar saindo, né? E aí, quando for fazer uma manifestação, quando for fazer uma exigência, né? Exigência do onde é para tirar o dinheiro. Abaixa os gastos públicos. Ninguém falou, por exemplo, do fundo partidário. Pois é, pois é. Não é? Não, porque tantos bilhões está lá. São coisas que... Política, a gente não vai entrar nesse aspecto, mas é uma fonte de recurso parada. Exatamente, exatamente. Para eles, né? Eu achei engraçado, Moisés, não querendo colocar maldade, que os primeiros setores, os primeiros aeroportos a serem abastecidos, um dos primeiros foi Brasília. Um absurdo. Como se tivesse um um tráfego, um fluxo internacional violento. Para quê? Para abastecer avião de quem? É. Bom, a solução é a população. Mais uma vez, a gente reforçando e aí valorizando até o que a gente vem tratando ao longo do tempo. Planejamento. Nós vamos ter que mudar o nosso planejamento para sair dessa situação. Essa é uma realidade que não tem como voltar. Nós vamos ter que cortar despesas internas, nós, dentro de casa, de coisas importantes para nos prepararmos para esses momentos difíceis. Então, isso é uma realidade. Há uma perspectiva, Moisés, depois podemos comentar, em outro momento, de aumento de inflação, sim, para uma série de fatores econômicos e produtivos. Aumento de inflação, aumento de preço, redução de consumo. Isso é natural. Tá? E esse ano, sobre a nossa perspectiva, nós vamos passar por muitas dificuldades. Muitas dificuldades com relação a isso. E o ano só chegou na metade, né? Meu caro André, muito obrigado por ter vindo. Moisés, muito obrigado. Até a próxima. Precisando, nós estamos aí. Obrigado a você e todos os ouvintes do Panorama FM, Conexão Itajubá. Agradecemos o espaço. Um abraço a todos. Vamos em frente. Esse foi o professor Moisés Vassalo e o professor André Medeiros, do grupo Denários, aqui, participando do espaço no Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Panorama.